Ela tá dando muito em cima, eu tive que dar o pote Tá dando muito em cima, eu tive que dar o pote Isso do barulhão da pote, aqui nós tá metendo forte É pá, 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 na sua bunda, na buceta é pouco É pá, 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 na sua bunda, na buceta é pouco Sexy time lil' money, need a bigboard Pull up 20 inch blades like a lil' toy Nowrence everybody flock in here, the décor Shorty mixin' up the vodka with the líquor Time lil' money need a bigboard Pull up 20 inch blades like a lil' toy Nowrence everybody flock in here, the décor Shorty mixin' up the vodka with the líquor Fá, pá, na sua bunda, na buceita é fogo Fá, pá, na sua bunda, na buceita é fogo Fá, pá, na sua buca na buceita é fogo Fá, pá, na sua buca na buceita é fogo Fá, pá, na buceta, cê nem é burro Ela dança demais, que que e se essa menina é diferente Sá a bunda juntinho com a bespreita Tô uma piroca da minha tropa na sua p... Tô uma piroca da minha tropa na sua p... Tô uma piroca da minha tropa na sua p... Na sua bunda na bu.